Alguém fez um cocôzão aqui, hein? Você fez, doutor? Prontinho! Limpinho! Depois de tudo isso, vou conseguir dar o primeiro gole no meu café, que já tá frio. Uau, hein? Nossa, rapaz! Você tá de pé? É, mas é um moço, é um mocinho. Que coisa, mãe, que linda! Bom dia, Oli! Cuidou, Carla? Ah, bom dia, irmão! Bom dia, tudo bem? E a mamãe ganha beijo? Hum, bom dia! Oi? Tem que desligar? O ar? Tá bom. Mamãe, desliga. Você é maravilhoso, bom dia! Fala, bom dia! Não? Tá bom, então. Vamos trocar esse fraldão aqui agora. E achar roupa de pio! Vamos! Calor, 40 graus e o outro quer ficar de meia. Enfim. Awww! Hummm. Tchau, Oli. Tchau. Isso. Ah, bate? Tchau, viu? Até daqui a pouco, tá? Agora que o irmão me meiu. Vamos brincar? Vou sentar. Nossa senhora. Não, não empurra a pia. É carinho, Oli. Não pode fazer assim com a pia. Tentei emendar, não deu, né? Aí saí, olha o que o Oli tava fazendo. Pintando o chão de canetinha. Pintou o chão aqui também de canetinha. Ai, que beça. Eu tentando dobrar uma roupa. Olha lá. Aê. O Otto derrubou meu copo de refrigerante inteiro em mim. Molhou tudo a minha roupa. Aí eu tomei um banho rapidão. Fiz uma roupa da minha mãe. E tô subindo lá me trocar. Quanto a escola? Vamos levar o Oli na escola. Tô aqui com a minha irmã. Ela foi parar numa loja que precisava comprar umas coisas. Estamos aqui esperando. Depois a gente vai no mercado comprar umas coisinhas que estão faltando. Como vocês sabem, né? Tem dia que dá tudo certo. Mas a grande maioria não dá, né? Hoje tá sendo um desses dias, gente. A gente chegou. Eu já vim da minha aula aqui as duas, né? E o Otinho não dormiu. Tentei fazer ele dormir de tanto e jeito. Não quis dormir. Aí ele ficou lá com a minha mãe e com a minha irmã. Aí minha aula acabou agora às três. A minha irmã trouxe ele de volta pra mim. Eu vou dar um banho e vou tentar fazer dormir de novo. Porque ele tá desde as onze acordado. Agora é três horas da tarde. Faz quatro horas que ele tá acordado. Então assim, exausta. Ele tá cocôzinho já. Tem que nanar. O Chiqui tem que nanar. Otinho. Otinho. Foi coisa rápida, viu? Só 45 minutos pra fazer a criança dormir. Por quê, né? É que não simplesmente não dorme. Mas enfim. Agora eu vou guardar essa compra. Vou dar uma lavada na louça. Tentar dar uma limpada nesse fogão. Mais cozinha. Tá tudo escuro, gente. Porque tá chovendo aqui. Mas ai, tô gostando desse tempo. É tão mais gostoso, né? Do que quando tá muito quente. Vou ver se é como é que tá. Olha. Tá difícil, viu? Balancei o carrinho. Não adiantou nada. Ele tava super desperto. Aí balancei um pouco de pé. Coloquei no berço. Agora eu acho que foi, né? Vamos ver se dá tempo. Deu pelo menos limpar meu fogão. Se ele vai acordar de novo. Bom, gente. Pra janta hoje eu vou fazer arroz, feijão e músculo na pressão com batata, tá? Então agora são 4h12. O óleo chega da escola umas 5h10, 5h15 mais ou menos. Então eu já vou deixar o máximo das coisas preparadas pra quando eu for fazer a janta, né? Porque o meu marido chega geralmente 7h, então eu começo a fazer janta umas 15h pra 7h, 10h pra 7h pra ele chegar e tá tudo fresquinho, sabe? Então eu vou deixar o máximo de coisa preparada. Por quê? Eu vou deixar já cortadinha a cebola, o alho na panela certinho, tudo bonitinho. Porque a hora que os meninos estiverem juntos, eu consigo fazer essas coisas com uma mão só, sabe? Eu consigo pôr as coisas com uma mão só. Caso alguém esteja surtando, eu tenho que segurar um no colo. Então assim fica mais fácil. Então quanto mais preparação eu tiver ando, quanto mais eu deixo tudo preparadinho, melhor, entendeu? Então é mais fácil pra mim. Então vamos lá. Bom, então agora tá tudo pronto, né? Aqui é pro arroz, ali feijão, a carne, né? Que eu vou fazer aqui, já tá tudo certo. As batatas tão na água pra não ficar marrom. Aqui tá o feijão que tá descongelando, a carne. O brócolis tá de molho aqui pra lavar. Geralmente eu deixo uns 10 minutinhos, que é o que aquele lavador de legumes, né? Pede. Então eu vou deixar ele lavar aqui um tempinho, depois eu vou repassar e eu cozinho ele nessa própria coisinha aqui no micro-ondas. Então é só colocar a água e deixar 10 minutinhos no micro-ondas que ele fica super bem cozidinho. O morango também tá lavado, eu vou deixar ele secar bem e depois eu vou guardar na geladeira. Agora eu não tenho nada pra fazer. Ai que benção. Agora são 4h37, então eu tenho aí uns uma meia horinha até o óleo chegar da escola, né? Ou se o óleo tinha que acordar antes, né? Então a gente nunca sabe, a vida da mãe é imprevisível. Mas enfim, vou relaxar um pouquinho, descansar um pouco, porque a hora que o óleo chegar, começa de novo a pauleira. Gostoso? Gostoso? Olha, ele tá comendo uns moranguinhos e eu vou acordar o otto, porque já é 20h pra 6h e ele ainda não acordou. Mamãe vai acordar o otinho, você quer ir comigo? Quer ir acordar o irmão ou quer ficar aí? Então eu vou lá, já volto, peraí. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia. E quem tá aqui? Fala oi, oi, otu. Oi, oi, otu. Oi, otu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.